e faça esse treino três vezes por semana e veja seu bumbum aumentar de 5 a 8 centímetros em quatro semanas cinco novos exercícios para tonificar pernas e glúteos com apenas oito minutos de treino por dia sem equipamentos e sem impacto qualquer pessoa consegue fazer um treino de oito minutos testado por nós para você ver bons resultados em quatro semanas faça esse treino em casa três vezes por semana em dias alternados por 28 dias depois volte aqui para comentar sobre seus resultados Ok Invista tempo em você e se esforce para ter um corpo mais bonito mais forte e mais saudável porque você merece seja a dona do seu tempo está pronta então vambora a pair of jeans a shirt or two we didn't pack this if we went and going back it doesn't matter if it's true I've got a feeling love will give us what we like the world is waiting up the world is waiting half a step beyond our door and if it's not enough I want to see the stuff the world has got in store I want to take it all and I'm falling the city skate by night I want to catch you my photos where you go every corner twice as bright there'll be my treasure but ever when I can't hold you tight I'll see the stockholm Por favor But if in time it's yesterday Your picture's gonna bring it home to me again The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all and I'm falling The city skate by night Wanna catch my photos where you go Every corner twice as bright There'll be my treasures forever When I can hold you tight I'll see the Stockholm lights 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 I'll see the Stockholm lights The Stockholm lights The Stockholm lights The Stockholm lights Seeing monsters out your window No, you can't sleep, you pretend though You don't have to play the hero Cause I got you like you got me When the earth shakes When the bombs scream Until our last breath Every heartbeat You know I'll come run out You go to war then I'm going with you You pick up my story and there's nothing I won't do Well, you found me alone When the chaos is rising Leading the charge I'm dumb and I'm fighting Swear on the breath that I breathe I'm never a drink I'll be your army When the nightmares Tchau 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 Fim do treino, parabéns por chegar até aqui E aí, cansou muito? Comenta aí abaixo como foi pra você Fique agora com um outro super treino